Do imposto de renda pessoa física, muita gente precisa declarar e algumas delas pagar parte do imposto, destinar para o governo federal, né? Mas muita gente não sabe que parte desse imposto que você obrigatoriamente vai pagar, vai destinar para o governo federal, você pode deixar parte para fundo de crianças e adolescentes ou fundo do idoso. Aqui em Pouso Alegre vai acontecer um evento na Câmara Municipal nesta quinta-feira, às sete horas da noite, exatamente com essa possibilidade de você ter mais conhecimento de como fazer essa destinação. Vai ter palestra com contador, vão ter também pessoas aí de instituições que fazem projetos sociais aqui em Pouso Alegre, que desenvolvem ações onde podem receber esses recursos destinados através do imposto de renda, como convida e chama para a participação desse evento o presidente da Câmara Municipal de Pouso Alegre, vereador Leandro Moraes. Olá, meus amigos, estou passando aqui para convidar você e a toda a nossa população de Pouso Alegre para acompanhar amanhã na Câmara Municipal de Pouso Alegre a entrega do selo Amigo da Criança. O objetivo é fomentar a destinação de recursos por meio do Imposto de Renda às instituições que desenvolvem projetos sociais aqui no nosso município. Atualmente, mais de sete instituições desenvolvem mais de 15 projetos sociais diferentes para crianças e jovens aqui na nossa cidade no contraturno, utilizando esses recursos que seriam destinados para o governo federal se não fosse destinado por meio do Imposto de Renda aqui para o nosso município. Então amanhã é a primeira edição da entrega do selo Amigo da Criança e do Adolescente, uma oportunidade de você que está nos acompanhando conhecer mais sobre o projeto e quem sabe no próximo ano poder receber esse selo destinando o recurso do Imposto de Renda aqui para a nossa cidade.